Música Ei Bruna, qual a diferença entre chupar uma rola e chupar uma laranja? Não sei o que vai chupar uma laranja Chama na mesa porra, baixa filha da puta Chama na mesa porra, baixa filha da puta Bama na minha bi... Portal Open DJs Bama na minha pirata, bama na minha pirata Bama na minha pirata, bama na minha pirata Você sabe o que é a pirata, amiga? Porque é no século XXI, as pessoas acreditando no meu joão O que ela quer é piruímo e tamarola O que ela quer é piruímo e tamarola Essa danada é cheia de ódio, mate, 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 mate Agora, outro assunto que me divina muito é o que é a pirata Digamos, dar o cu Toda mulher que diz que não tem o cu Cozinha o pitadinho Não tem a verdade Só faz o que eu quero é pirata O que é pirata Tcond Uber Par�� O que é que eu quero é pirata O que é pirata O que é pirata